Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 6 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A lua de aquário enfrenta Marte esta manhã, querido escorpião, trazendo uma energia emocional e estoica para a mesa. Você pode sentir as tensões se formando sob a superfície, represas poderiam quebrar-se cutucadas. Felizmente, a vibração vai melhorar pouco antes da tarde chegar e luna entrar em peixes, elevando sua confiança, carisma e criatividade. Considere agir de forma divertida com seus entes queridos quando os nodos do destino se tornarem ativos esta noite, especialmente se um conflito precisar ser superado. Enquanto isso, Mercúrio e Urano compartilham uma conexão de apoio, aumentando sua intuição quando se trata de assuntos do coração e equilíbrio pessoal. Você precisa dar uma olhada pragmática em sua situação, especialmente a condição econômica. Esbanjar pode ser divertido, mas está causando uma pressão desnecessária sobre os fundos de sua família e você precisa estar ciente disso. Você tem que manter a cabeça fria e tentar entender o ponto de vista dos outros membros da família no que diz respeito às questões financeiras. Hoje, todos os seus problemas financeiros podem desaparecer. Você pode receber fundos de um investimento realizado anteriormente. Sua transação imobiliária pode ser extremamente lucrativa e fornecer uma margem substancial. Você pode experimentar desenvolvimentos domésticos favoráveis. Você pode estar planejando uma viagem com companheiros. Você pode comprar itens para decoração de casa. Você pode ter um bom desempenho no trabalho. Suas realizações podem receber um elogio considerável. Você pode se sentir muito confiante e motivado para ter um desempenho ainda melhor. Seus subordinados podem ser inspirados pelo calibre de seu trabalho. Você pode experimentar uma melhora em sua saúde. Exercício regular, hidratação adequada e alimentação saudável podem melhorar significativamente a saúde. Hoje, você pode precisar ter cautela em seus relacionamentos românticos devido à possibilidade de mal entendidos. Preencher os espaços em branco pode ser um desperdício de tempo e energia na primeira metade do dia, querido escorpião. A energia ao seu redor pode ser um pouco frouxa, embora, se você se resignar à ideia, isso possa ser agradável. Dá trabalho obter respostas claras. De fato, pode haver alguns assuntos que o atrapalham. No entanto, lembre-se de que não estamos vendo toda a história, e de fato, pode haver alguma confusão circulando. Seja paciente, pois o que você precisa saber acabará chegando até você. Escolha atividades mais imaginativas, se possível, e evite se comprometer demais. Se você puder encontrar uma maneira de desfrutar de uma fuga criativa do estresse, seria muito útil. À medida que o dia avança, as conversas podem inspirar e elevar. Você é mais expressivo e pode ouvir algo que desperte seu espírito interior. Este parece ser um dia muito agitado para você, escorpião, devido ao fato de que a intuitiva lua está se movendo por aquário e sua movimentada quarta casa de comunidades e comunicações locais, voltando sua atenção, quer você goste ou não, para todos os assuntos mundanos e profissionais clamando por sua atenção. No entanto, parece que as coisas não serão muito mundanas agora, pois ao longo do dia, a lua estará em conjunção com o poderoso Plutão, que atualmente está girando neste mesmo setor do seu gráfico. Há uma boa chance de você encontrar alguns golpes de poder de pessoas que você conheceu no passado, mas se você se concentrar em seu próprio trabalho e possuir exatamente o que faz, então não há razão para que você não possa se destacar em um fim. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não deixe que o medo do futuro atrapalhe seu progresso, escorpião. Agora é a hora de começar a pesquisar os próximos passos da sua jornada profissional. No entanto, você pode precisar se esforçar para se sentir confortável em fazer alterações em sua rotina diária de trabalho para seguir em frente quando Mercúrio em Câncer forma quadratura com Quiro em Ares. Pode ser hora de abordar suas metas e planos com seus supervisores para que você esteja na mesma página. Se não, tente vencer o medo de fazer ajustes para assumir o comando da sua rotina de trabalho e jornada profissional. Este é um excelente dia para assuntos práticos e para cuidar de suas finanças de forma analítica. A expansão é muito útil hoje e permite que você experimente maneiras novas e aprimoradas de lidar com as finanças. Este é um momento de autocuidado, portanto, certifique-se de não negligenciar suas próprias necessidades. Você pode estar tão envolvido em fazer as coisas que, às vezes, cuidar de si mesmo fica no final da lista de prioridades. Certifique-se de tirar um tempo para si mesmo hoje. Números da sorte. Seus números da sorte para 6 de julho são 18, 29, 37, 15, 26, 34. Amor diário. Mais energia festiva está chamando seu nome hoje, Escorpião. À medida que Mercúrio mental vira suas nadadeiras em sua nona casa solar, ele soprará bolhas em direção ao urano elétrico, agora girando em sua sétima casa solar de relacionamentos e parcerias. Este seria um excelente momento para conversar com seu amor sobre como fazer planos de longo prazo, especialmente em viagens de longa distância. Vocês dois não apenas aprenderiam muito com a experiência, mas também formariam memórias para toda a vida que se tornariam joias em seu coração. Reserve a viagem ou planeje-a hoje. Você está garantido para ter um grande momento. Você sabe como apenas relaxar com seu parceiro em casa e ainda conseguir se divertir tanto quanto se fosse sair e fazer algo divertido. É fácil ou difícil para você ficar quieto com seu amante? Todas essas são boas perguntas para refletir, pois a lua está em aquário e em sua quarta casa hoje. É crucial que você sinta que pode passar um tempo com seu parceiro onde não está fazendo tanto, mas apenas estando um com o outro. Um indicador de que você está genuinamente próximo de alguém e tem uma conexão sólida é poder estar com essa pessoa sem precisar de distrações ou conversar o tempo todo. Este seria um ótimo momento para praticar passar o tempo com seu parceiro em casa, talvez você possa preparar o jantar para eles e apenas acariciá-los. Permita-se sentir prazer fazendo essas coisas simples, mas significativas. No trabalho. É provável que sua atenção divague hoje. Embora o trabalho esteja se acumulando, você provavelmente se entregará a atividades improdutivas. Mas mesmo isso não o ajudará a relaxar, porque a consciência e a preocupação de que você não concluiu suas tarefas sempre permanecerão no fundo de sua mente. É provável que sua lista de pendências se acumule, o que terá um efeito de longo prazo em sua rotina de trabalho. Quanto você se permite descansar? Você se permite tempo para apenas ser, relaxar e rejuvenescer. A lua está em aquário e na sua quarta casa e está pedindo para você refletir sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica preso no modo de trabalhar sem parar, esquecendo-se de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos que para continuar a trabalhar de forma eficiente e produtiva, é necessário fazer pausas para reabastecer as nossas reservas de energia para poder continuar. Saúde. Você está tentando se livrar de uma determinada situação, que só parece piorar a cada vez que você tenta sair dela. Isso não significa que você deva se punir esquecendo-se da academia ou de sua alimentação diária. Espere menos de si mesmo, não se esforce para ser perfeito o tempo todo e deixe as coisas nas mãos do Todo-Poderoso por enquanto. As energias universais encorajam a se envolver em interesses que podem aumentar sua motivação e trazer uma vibração mais elevada para você, escorpião. O que é que você sente apaixonado? O que prende o seu interesse? Concentrar-se em coisas que lhe trazem alegria e sensação de realização é altamente incentivado hoje. Comer bem certamente está na agenda, pois muitos alimentos processados podem fazer você se sentir lento e retraído. Suplementos de vitaminas do complexo B são altamente recomendados para manter seus níveis de energia elevados. Certifique-se de comer alimentos como bananas, laranjas, tangerinas, uvas, verduras, ervilhas, nozes e sementes, pois são particularmente bons para você hoje. Tente apontar para 3 a 4 porções com as refeições. Família e amigos. Vários eventos acontecerão hoje que apresentarão sua vida amorosa sob uma luz completamente nova. Você pode tomar conhecimento de novas informações ou obter uma nova visão sobre o caráter e os desejos de seu parceiro. Como resultado, este dia marca uma virada em seu relacionamento. É necessário equilibrar seus próprios desejos e auto-respeito ao lidar com seu parceiro. Suas palavras podem ser especialmente carregadas hoje, e insinuações podem ser jogadas pela janela no processo. A lua está se alinhando com o poderoso Plutão em sua quarta casa de comunicações, dando a você o desejo de falar o que pensa e dar voz aos seus desejos, pelo menos onde as pessoas certas possam ouvi-los. Uma noite na cidade pode fornecer algumas opções de quem você gostaria de levar para casa com você, mas os casais certamente devem fazer questão de sair e pintar a cidade de vermelho antes de voltar para casa para algo um pouco mais íntimo atrás de fechado portas. Há aventura em todos os lugares, e o quarto só precisa ser o destino final de hoje. Compatibilidade. No trabalho câncer. Apaixonado touro. Com sorte léo. Sua cor da sorte hoje. Planta verde. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.